É rapaziada, eu pensei que eu nunca ia fazer esse vídeo, mas aqui estou eu né. Seguinte, o povo de New State lançou tem apenas 9 dias, e pode-se dizer que o jogo caiu na boca do povo. Eu percebi que aqui no Brasil, simplesmente as pessoas estão muito satisfeitas com o game. Por mais que o jogo esteja todo bugado, travando em alguns dispositivos, cheio dos erros, as pessoas estão felizes. Eu não sei explicar, mas estão felizes. E recentemente o jogo atualizou para iOS, e eu testei, e posso dizer que o jogo ficou muito, mas muito melhor no meu iPad. Agora sim está rodando liso. Antes estava todo travado, o carro andava em slow motion, é o carro andava em câmera lenta cara. E agora está tudo normal. Depois dessa atualização, o jogo simplesmente ficou bem melhor no iOS. O único problema é que depois de algumas partidas, o iPad esquenta muito e começa a travar. Mas nada que um ventilador ou um cooler não resolva. Mas é o seguinte galera, como todos os PUBG, nem tudo é flores. Ontem eu não postei vídeo, porque depois que o jogo atualizou, eu fui jogar e eu só estava encontrando o boot. Mas eu pensei tipo, mano deve ser a hora, ou então minha patente. Então eu fui lá, dei uma roupada na patente, joguei durante o dia e cara, não mudou nada. O meu jogo só tem boot. O meu, tá ligado? Eu não sei o de vocês, mas o meu jogo só tem boot. Eu não acho player mano, tipo, eu acho uns 6 players por partida. O resto é tudo bot. Isso deixa as partidas extremamente chatas. O primeiro dia que o jogo lançou, eu estava na patente bronze e eu jogava e as partidas eram full player. Caía muita gente no mesmo lugar, era treta, tirou pra lá, tirou pra cá. Mas agora não tem mais isso. É estranho porque já faz 9 dias que o jogo lançou. Será que o PUBG no State tá falindo? Será que os caras abandonaram já o jogo? Com apenas 9 dias? Eu gostaria que vocês comentassem aí como tá o jogo de vocês. Mas seja sincero cara, não vai mentir não tá? Não vai falar que você tá encontrando muito player se você estiver encontrando, sei lá, 10 caras por partida. Porque 10 inimigos numa partida não é muito. Tipo, isso já tem no PUBG Mobile. Na verdade tem bem mais. Olha o lobby do PUBG New State e olha o lobby do PUBG Mobile. Mas tirando isso, o desempenho do jogo tá legal. Eles melhoraram bastante no iOS. Até a nota subiu. Agora eu gostaria de falar uns contras aí que eu percebi no jogo, rapaziada, que é o seguinte mano. A renderização do game tá muito ruim. Você vê as coisas renderizando na sua frente. E os inimigos de longe, eles ficam sem roupa. Você vê os bichos tudo peladinho. Sem falar que também os bonequinhos estão tudo bugados, mano. Olha só esse boot, por exemplo. Ele tá deslizando sobre o mapa. Ele não tá fazendo animação de correr. E isso você consegue perceber também no lobby. Qualquer partida. Você pode olhar os caras no lobby, eles não tem animação. A animação deles está meio estranha. É como se faltasse alguns frames. Eu não sei explicar, mas tá esquisito. Você olha pra isso e você vê que tá esquisito. Eu comparei com PUBG Mobile e lá tá normal. Sem falar que os bonequinhos, eles parecem ser menores e mais pixelados. E isso torna muito mais difícil enxergar os inimigos no jogo. E eu percebi que tem muita gente reclamando disso. Não consegue enxergar ninguém. Eu também não tô conseguindo. É muito difícil ver o inimigo quando ele tá longe. Eu queria trazer uma gameplay hoje, mas é como eu disse pra vocês. O meu jogo só tem bot. Eu joguei solo, squad, FPP, TPP. E é a mesma coisa. É 6 players por partida e o resto é tudo boot. Eu tava fazendo 25 kills por partida. E era tipo uns 2 players. O resto é tudo boot. E vendo isso, mano, eu fiquei meio infeliz, tá ligado? Fiquei meio infeliz com New State. Pô, se for pra jogar assim, eu prefiro jogar PUBG Mobile. Comentem como tá o jogo de vocês, porque a minha experiência com game não tá muito boa. Eu quero ouvir a opinião da comunidade pra saber como tá o jogo. Porque eu sei que pra algumas pessoas tá legal, tá ok. Mas pra muitas ainda tá ruim, véi. E isso que é foda. Os caras, ao invés de fazer mais uns testes antes de lançar o jogo, lançaram o jogo todo torto, todo cagado. Aí dá nisso, né? As pessoas ficam meio insatisfeitas. Enfim, a gente se vê no próximo vídeo.